Olá, Arprix, não trave e cai. Provavelmente foi por isso que a aula passada deu erro. Então, é a mesma coisa que eu queria saber, né? Onde parou na aula passada? Eu acho que foi nesse slide. Deixa eu abrir aqui o chat de novo, porque ele fecha toda hora. Aí eu tentei ver pelos slides, né? Mas a aula gravada estava sem os slides. Aí não dá pra gente saber. Bom, na aula passada a gente tinha começado a ver nomenclatura, certo? Aí eu preciso que vocês me ajudem a lembrar. Aí a gente reviu a questão do histórico, pipipi, papopó. Vimos que os compostos seguem a nomenclatura e o PAC, e que temos várias formas de nomear os compostos, mas a melhor é essa pós-93. que é mais padronizada. E fomos aprender como se monta o nome das moléculas, tá? Então, pelo que eu me lembro, na aula passada a gente tinha visto isso, que nós temos que identificar a cadeia principal e nomear a cadeia principal, de acordo com o número de carbonos, o tipo de ligação e a função, sendo esse o prefixo, o infixo e o sufixo. Lembram disso ainda? Vocês já estavam dormindo. E o prefixo, a gente contava o número de carbonos da cadeia principal e fazia match, et, prop, boot, paint, ex, apt, oct, non, dec. Ah, que você dorme o quê? Desde quando minha voz é pra dormir? Até porque eu abri a aula agora há pouco e ouvi minha própria voz, então é meio traumático. E cantei a musiquinha, porque a gente sempre precisa de um pouco de humilhação. Em seguida, nós vimos os infixos de acordo com o tipo de ligação, o tipo de ligação que ocorre entre carbonos. Não é entre carbono oxigênio e carbono nitrogênio, é entre carbonos. Então, carbono, carbono. Se dois carbonos da cadeia principal fazem só ligação simples, todos eles só ligação simples, o infixo é an. Se pelo menos um faz ligação dupla, é em. Uma ligação tripla, in. E aí vai duas ligações duplas, duas ligações triplas. Mas, como eu tinha dito na aula, a gente só usa an, em, in e no máximo a de em. E o sufixo, que é a parte final do nome, a gente identifica de acordo com a classe dos compostos ou função orgânica. Então, a gente vai aprender ainda a identificar, mas aqui tem uma fórmula mínima característica deles. E aí, a gente identifica a função, a partir disso a gente sabe a classe, e aí a gente põe o sufixo. Nós tínhamos também nomeado o metano. Então, um carbono, só ligação simples, porque não tem outro carbono, e função orgânica hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, met, an, o, metano. A gente vai somando as sílabas para montar. E esse nós tínhamos feito também. Então, quatro carbonos, a quantidade de hidrogênio não impacta diretamente no nome, uma coisa um pouco mais indireta. Então, met, et, prop, but. Essa molécula vai ser but. Só ligação simples, an, hidrocarboneto, o, butano. Aqui temos oito carbonos, oct, an, o, octano. E aqui nós temos doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, do decano. Certo? E esses a gente ainda não tinha feito. Foi aqui que a gente tinha parado. Então, para quem dormiu no final da aula, foi mais ou menos aqui que a gente parou. Como que a gente nomeia essas moléculas? Seguindo as mesmas regrinhas. Então, identifica a cadeia principal. A gente vai aprender daqui a pouco, identificar certinho. Por enquanto, só confia. Confia no pai. Essa é a cadeia principal. Dois carbonos. Et. Tem uma ligação dupla. Em. É um hidrocarboneto. O. Eteno. E esse? Um, dois carbonos. Et. Ligação tripla. Em. Hidrocarboneto. O. Etino. Então, nós temos o etano, eteno, etino, assim em diante. E essa daqui. Essa função é uma função que a gente chama de aldeído. Depois nós vamos estudar várias propriedades dela. Mas ela se caracteriza por carbono, duplo oxigênio e um hidrogênio. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cada pontinha dessa é um carbono. E esse daqui está bem explícito. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Pente. Só ligação simples. An. Aldeído termina com al. Pela regra. Então, é pentanal. Esse daqui é um ácido carboxílico. Ok? Então, C dupla O, OH. Uma função bastante oxidada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui não está explícito como esse, mas também é um carbono. Não dá para a gente terminar do nada. E os hidrogênios a gente não precisa desenhar. Os hidrogênios a gente vai pela conta. Então, o carbono faz quatro ligações. Esse daqui está fazendo uma, duas. Então, aqui sobra duas ligações para fazer com hidrogênios. Então, tem dois hidrogênios aqui. Esse carbono da ponta só faz uma ligação com outro carbono. Ele ainda tem três ligações disponíveis. Ou seja, ele tem três hidrogênios nele. Como esse daqui da ponta. Então, é um ácido. Non. Só ligação simples. An. E o sufixo da função oico. Ácido nonanoico. Ok? E agora nós vamos aprender a numerar, identificar, fazer tudo com a cadeia principal. Quando chega um momento que as cadeias são grandes, fica um pouquinho difícil a gente saber como que vai nomear, numerar. Por quê? Porque começa a ter muito carbono. E carbono para todo quanto é lado. E aí a gente conta todos como que é a sequência dessa contagem. Então, a gente tem que seguir algumas regras e ir numerando de acordo com essas regras, obviamente. Nesse caso, quando a gente tem três carbonos se ligando, a gente não precisa numerar. Porque, em geral, tá? Em geral, a gente não precisa numerar. Porque o que acontece? Vamos ver o caso do propeno. Vocês concordam que essa ligação que está aqui é exatamente idêntica a essa? Não sei se vocês conseguem perceber, mas essas duas são a mesma molécula. A mesma coisa, com as mesmas propriedades, tudo idêntico. Elas só estão giradas. Ok? Só a sequência delas que está girada. Só isso. Então, é a mesma molécula. Só que quando a gente já está tendo quatro carbonos em diante, o que acontece? Ó, vocês conseguem perceber que se eu tiver uma ligação dupla nos carbonos da ponta, é diferente de eu ter uma ligação dupla nesses carbonos do meio. Então, isso pode mudar a reatividade, pode mudar ponto de fusão, ponto de ebulição, várias propriedades, tá? Enquanto essas daqui de baixo tem quatro carbonos, mas são idênticas ainda. Por quê? Porque está só na ponta. Então, se eu girar, vai estar no mesmo lugar. Seria a mesma coisa que eu pegar essa molécula que está com a dupla no meio e ficar girando ela. A dupla sempre vai estar no meio. Ok? Então, dependendo do tamanho, a gente já começa a ter que diferenciar a posição da ligação. Porque lembra que o nome das moléculas é de acordo com a posição dos átomos de carbono, da função orgânica, das ligações duplas, triplas, etc. Então, a gente precisa ter regras para definir qual é a posição exata para que o nome seja padronizado. Se não, cada pessoa vai dar o nome de um jeito, de acordo com como mais gosta dessas regras. Como a gente faz a numeração? Tem uma ordem de prioridade. Que foi praticamente uma participação especial, né? Boa noite. Ai, ai. Sem comentários. Entrou só para causar. Aí, como que a gente faz as ordens de prioridade? A gente tenta identificar aonde tem a função orgânica, aonde tem a insaturação, insaturação é a ligação dupla ou tripla, lembra? Depois, onde tem o ciclo e depois a gente ainda tem mais duas regrinhas. Então, aonde a gente tem a insaturação? Nesse caso, a insaturação está aqui nessa extremidade. Para numerar, a gente sempre tem que começar o carbono número 1 mais perto da função orgânica, da insaturação, do ciclo e assim em diante. Se esses carbonos têm a ligação dupla e eles são os mais próximos da extremidade, esse carbono obrigatoriamente tem que ser o carbono 1. E aí, depois, segue a sequência, 2, 3 e 4, seguindo a linha reta. Ok? E se eu começar numerando ao contrário? Nesse lado 1, 2, 3 e 4, dá certo? Não. Por quê? A ligação dupla estaria entre o 3 e o 4. Mas existe a possibilidade de a gente numerar para deixar ela entre o 1 e o 2. Sempre que a gente tiver os carbonos de menor número, é melhor. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é a mesma coisa que carbono primário, secundário, terciário e quaternário? Não. Carbono 1, 2, 3 é a sequência deles, a partir de uma extremidade que esteja bem perto da insaturação, grupo funcional. Carbono primário é outra forma de classificação. Quando tem um carbono primário, significa que ele faz ligação com um carbono vizinho. O secundário, significa que ele faz ligação com dois carbonos vizinhos. Terciário, com três carbonos vizinhos. Quaternário, ele só faz ligação com carbonos. Enquanto esses de número, 1, 2, 3, 4, é só para indicar a posição. Não indica nenhum outro tipo de propriedade. Nessa segunda molécula aqui, se eu começar numerando da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, coincidentemente, a dupla vai ter entre o carbono 2 e o 3. Então, tanto faz para onde você começa a numerar. Dá no mesmo. Então, não é assim. Começo sempre numerando da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Não, você tem que identificar os grupos prioritários. E, a partir disso, você começa a numerar. É entendido? Se entendeu que tem que seguir a ordem de prioridade, é um grande avanço. Porque depois vem um monte de coisa para decorar. Essas aulas agora do começo são tortura. Essa molécula aqui de baixo, para onde que eu começo a numerar? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. O que a gente tinha que encontrar? O que tem de diferente na molécula? O que tem de diferente nela? O grupo funcional, que é a hidroxila, que seria uma função álcool. Então, ela tem que estar no carbono, ou o mais perto possível, do carbono de menor número. Dessa forma, esse da extremidade vai ter que ser um, depois dois, três. E aí, o nome dessa molécula vai ser propan-1-ol, ou 1-propanol. Ou seja, tem três carbonos, só a ligação simples entre carbono e a função hidroxila, que é um álcool, está no carbono 1. Então, prop-an-1-ol. Indica que o OH está no carbono 1. Essa molécula aqui, a função orgânica tem que estar no carbono de menor número. Se eu começo numerando da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, dá no mesmo. A função orgânica vai estar no carbono 2. Então, tanto faz para o lado que você começa. Esse seria o propan-2-ol. Concordam? Ambos têm o mesmo número de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que esse é o propan-1-ol, e o de baixo é o propan-2-ol. E essa posição da hidroxila muda completamente as propriedades, reatividade, etc. Então, por enquanto, essa foi a primeira regrinha. Então, é assim. Dessa forma, a insaturação, função orgânica, todos os grupos funcionais, ciclos, devem estar perto do carbono de menor número. E aonde que, na hora de nomear, eu vou colocar a dupla? Porque a dupla é uma ligação feita entre dois carbonos. Eu vou pegar o carbono 2 ou 3, por exemplo, se ela está sendo feita entre ambos. Eu pego o carbono de menor número na hora de representar. Então, se eu estou falando que eu tenho uma ligação dupla no carbono 2, você sempre entende que o carbono 2 é o de menor número. Dessa forma, a ligação dupla estará sendo feita entre o 2 e o 3. Se eu falo que eu tenho uma ligação dupla, sei lá, no carbono 17, ele vai estar sendo feito entre o carbono 17 e o 18. Tranquilo? Quando a gente só tem ciclo, e esse ciclo só tem um grupo funcional ou uma insaturação, o carbono 1 do ciclo deve ser o mais perto desse grupo funcional ou insaturação. Então, aqui, onde tem hidroxila nesse ciclo, vai ter que ser o 1. E aqui, onde tem essa insaturação, esse vai ter que ser o 1, e o de baixo, obrigatoriamente, vai ter que ser o 2. Por quê? Você acha que ele vai fazer uma dupla entre o carbono 1 e o carbono 6? Entre o carbono 1 e o carbono 5? Não. É entre o 1 e a dupla feita com o próximo carbono, que vai ser o 2. Aqui no ciclo, eu posso pôr 1, 2, 3, 4 no sentido horário, ou eu posso pôr no sentido anti-horário. Nesse caso específico, tanto faz. Vocês entendem que o importante, nesse caso, é ter o carbono 1 perto do grupo funcional? O resto é resto. Só tem que seguir a sequência. Quando tem insaturação, já não. Se esse é o 1 e o próximo tem que ser o 2, depois o outro vai ter que ser o 3, o outro 4 e o outro 5. E como que a gente faz a nomenclatura das cadeias ramificadas? Lembra como identificar uma ramificação? A gente sempre tem que ter um carbono terciário ou quaternário. Pelo menos um. E aqui são as regras para encontrar a cadeia principal. A cadeia principal deve conter alguns desses elementos. E essa é, coincidentemente, a ordem de prioridade. Então, 1. A cadeia principal tem que ter os grupos funcionais. 2. As insaturações. 3. O ciclo. 4. O maior número de carbonos possível. 5. O maior número de ramificações. Lembrando que a cadeia principal tem que conter tudo isso, se é possível. Nem todos os casos vai ser possível. Ok? Então, seguindo o primeiro exemplo. Cadeias abertas sem grupo funcional. Se ela não tem grupo funcional, como que eu vou identificar ela? Então, aqui, para identificar a cadeia principal, eu tenho que achar o grupo funcional. Mas não tem. Então, vamos seguir para a próxima regra. Tem que achar as insaturações. Não tem também. Aonde tem insaturação? Não tem nenhuma dupla, nenhuma tripla. Então, eu vou achar o ciclo. Também não tem ciclo. Aí, eu vou para a quarta regra. O maior número de carbonos. Hum, agora é possível. Então, qual vocês acham que vai ser a cadeia principal? Essa daqui, que está com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou poderia ser essa. 1, 2, ou 1, 2, 3, 4. Só temos a possibilidade de ficar com a cadeia de 5 carbonos. Então, essa será a nossa cadeia principal, por respeitar a quarta regra de prioridade. E o que sobrou é chamado ramificação. E a ramificação também vai impactar no nome. Então, a gente tem que identificar a ramificação, identificar o carbono dela. E aí, identifica a molécula. Então, qual vai ser o nome dessa primeira molécula? Temos que começar o nome agora pela ramificação. Mais uma regrinha para a nomenclatura. Então, já vamos lembrando. A ramificação... No caso, eu não tenho nenhum dos outros três grupos prioritários. Então, o que eu faço? O carbono de número 1 deve ser o mais próximo da ramificação agora. Então, nesse caso, ele está bem no meio. Está bem no carbono 3. Tanto faz para onde eu começo a numerar. Esse vai ser um 3-metil. Então, no carbono 3, eu tenho um grupo met. E terminação de radical é iu. Então, eu tenho 3-metil. Pentano. Esse aqui de baixo. Principal. Aqui está bem fácil de perceber, porque o livro já deixou grifado. Mas, quando vocês estiverem fazendo prova, vocês vão ter que identificar. Como que eu identifico a cadeia principal? Então, conta esse maior número de carbonos e eles têm que estar em sequência. Eu não posso começar contando. Eu vou para a esquerda e, de repente, putz, tem um lá. Vou contar ele também. Não, não pode. É só carbonos seguidos. Então, a melhor forma é 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, nessa a gente achou 6 carbonos. Então, ela vai ser a nossa cadeia principal. Esse carbono é 1, esse é o 2, esse é o 3. Por quê? Se eu não mirar do outro lado, vai dar 1, 2, 3, 4. A ramificação tem que estar no carbono de menor número. Então, antes está no 3 do que estar no 4. Então, essa molécula vai ser um 3-metil-hexano. Tá? 3-metil-hexano. Aqui, para identificar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achamos uma sequência que mostra 7 carbonos seguidos. É melhor a gente ficar com ela do que ficar com as que têm 6 ou 5. Então, essa vai ser a cadeia principal. E o que não está na principal são ramificações. Então, a gente vai ter 1, 2, 3. A gente vai ter um 4-etil-3-metil-hexano. Isso eu vou falar mais para frente. Mas por que eu falei o metil primeiro no lugar do metil? Porque quando a gente tem radicais, a gente segue a ordem alfabética. Então, etil vem antes do metil. Não importa quantos a gente tem de cada um. Segue a ordem alfabética neste caso. Tudo tranquilo por enquanto, gente? Vocês estão quietinhos? Estão vivos? Qualquer dúvida, pode falar que eu repito. Vivos, porém, não muito. Aqui, nessa molécula. Como eu vou identificar qual é a cadeia principal? Vocês conseguem? É muita coisa para decorar mesmo. Mas vai ter que treinar fazendo a lista. Vai ter que ir fazendo a lista até conseguir. Como que a gente identifica a cadeia principal nesse caso? Essas quatro são a mesma molécula. Vocês percebem que não é tão óbvio a gente bater o olho e saber qual direção é? Então, mas e se eu não tivesse colocado os números? Como vocês vão saber qual delas é a maior? Então, é importante saber contar os carbonos. Nesse caso, quais são as cadeias principais? É só olhar e ver o que está compridão. E nessa? Essa daqui é um pouco difícil da gente ver. Então, se a gente pega essa molécula e faz esse percurso, a gente vê que tem seis carbonos. Claro que tem outros percursos, tipo a um, dois, três, quatro. A gente já sabe que a menorzinha é impossível ser a principal. Então, a gente nem conta. Então, por esse caminho, dá seis. Pegando aqui de baixo e vai por cima, dá sete. Lembrando que tem que contar na sequência. Então, eu não posso chegar aqui e falar que esse é o carbono sete e depois falar que esse é oito, nove, dez, onze, doze e pegar como cadeia principal. Os carbonos têm que estar em sequência. Então, aqui, sete carbonos em sequência. Aqui temos sete carbonos em sequência. Mas se a gente faz aqui, a gente tem oito carbonos em sequência. Então, contando todas as possibilidades, essa é a que tem a maior cadeia. Então, essa é a nossa cadeia principal. Então, nós temos a cadeia principal. Como eu começo a numerar? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Ou tanto faz? Sempre regra de prioridade. Então, grupo funcional em saturação, ciclo. Não tem nenhum desses. Então, maior número de carbono não vai só impactar para a gente achar a cadeia principal, não para a gente contar os carbonos. Então, aí, para contar os carbonos, a gente vai do ciclo para o maior número de ramificações, tá? Assim em diante. Então, nós temos as ramificações. O que acontece? A gente tem que colocar elas todas nos carbonos de menor número. Então, eu posso começar numerando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, a primeira ramificação estaria no carbono quatro. E se eu começo daqui? Um, dois, três. A menor está no três. Então, nessa molécula, a gente começa da esquerda para a direita. Ok? Então, nós temos uma ramificação no três, uma no quatro e uma no cinco. Enquanto, se fosse ao contrário, a gente teria uma no quatro, uma no cinco e uma no seis. Para facilitar a vida, vocês podem somar. Então, faz três mais quatro mais cinco e soma com um do outro lado, que vai dar quatro mais cinco mais seis. Obviamente, o quatro mais cinco mais seis vai dar um número maior. Então, ela não é a cadeia, a numeração desejada. E a numeração deve seguir as regras de tal forma que, independente de como eu posiciono essa molécula, o carbono um vai ter que estar sempre no mesmo lugar, digamos assim. Sempre mais perto da ramificação. Então, se eu pegar essa molécula e só girar ela, o que vai acontecer? O carbono um vai ter que ser esse agora. Não posso manter o carbono um na esquerda. Ele vai ter que ir para a direita, girando junto com a ramificação. Se eu faço 90 graus, o carbono um vai estar lá em cima. E assim em diante. Ok? Professor, eu não entendi. Tá. Você entendeu que o carbono de menor número tem que estar próximo da ramificação. Sim, já entendi. Eu não entendi esse finalzinho. Que, um exemplo, nós temos essa imagem que é a esquerda e essa imagem que é a direita, certo? Certo. Eu não entendi o porquê que tem que começar pela direita. Tá. Essas duas moléculas, se vocês prestarem atenção, elas são a mesma molécula. É a mesma coisa. Eu só girei ela. Peguei e fiz 180 graus. Aqui, eu estou numerando da esquerda para a direita, porque a ramificação tem que cair no carbono de menor número. E aí, um, dois, três. Certo? Depois que eu giro ela. Se eu continuar numerando da esquerda para a direita, o que vai acontecer? A primeira ramificação vai estar no carbono, quatro. Isso não é real. A primeira ramificação vai estar no carbono, três. Então, se eu girei ela, na hora de recontar, de renumerar, eu vou ter que continuar seguindo as mesmas regras. E, de acordo com as regras, o carbono da ramificação tem que estar ligado ao carbono da cadeia principal de menor número. Independente se eu girar. Então, se eu só girar a molécula, o carbono vai se manter no mesmo lugar. Por quê? A ramificação tem que estar no três. Sempre. Dessa molécula. Certo. Mas isso que precisa girar ou não? Foi só um exemplo? Não. Foi só um exemplo. É porque nos livros, não tem um lugar para você desenhar especificamente. Então, desenha com todas as ramificações por um lado ou todas para o outro. Vocês podem fazer um exercício e encontrar uma molécula desenhada assim. Ou um outro exercício com a mesma molécula, só que desenhada girada. É só para vocês entenderem que é a mesma molécula. E o que determina não é qual está para a esquerda, qual está para a direita, quem está para cima, quem está para baixo. O que determina são os cinco grandes. Os cinco prioritários. Entendi. Valeu. Eu pensei que tinha que girar depois que fizesse, mas... Não, não. Não. Assim, então, se você pegar essa molécula agora e ver no livro ela girada com esse carbono lá para o topo, ele vai continuar sendo um. Se girar e colocar ele lá para baixo, ele vai continuar sendo um. Por quê? A ramificação vai estar sempre no de menor número, que para ele é o 3. A ramificação tem que estar no de menor número. Então, significa que ela sempre vai ter que estar no carbono 1? Não. Ela tem que estar no de menor número possível. Mas a gente não pode ignorar outros carbonos por causa disso. Então, a gente tem que começar de uma extremidade que deixe a ramificação ou grupo funcional no carbono da cadeia principal de menor número. A gente não pode falar que esse carbono é 1, 2, 3 e deixar essa parte aqui como ramificação. Porque a gente estaria desrespeitando as regras de maior número de carbonos. Então, outros exemplos de como a gente tem que fazer para seguir essas regrinhas. Se eu tenho uma molécula de cadeia aberta sem insaturação com grupo funcional. O grupo funcional precisa estar dentro da cadeia principal. Ok. Não, não é a menor ramificação que tem que estar no carbono de menor número. É qualquer ramificação. E você identifica o carbono de menor número identificando qualquer ramificação. Então, se ao invés de ser um carbono aqui fosse dois, essa ainda seria a ramificação do carbono de menor número. Se esse daqui tivesse mais dois carbonos, ela ainda estaria perto da extremidade. Então, ela teria que ser o carbono de menor número. Ficou claro? Tá, então... Entendeu? É nóis. Então, voltando aqui para essa regrinha, o grupo funcional, que é aquele diferente, que muda as propriedades da molécula, geralmente ele tem oxigênio, nitrogênio, enxofre. Então, procura átomo diferente de carbono e hidrogênio na molécula. O grupo funcional, ele tem que estar dentro da cadeia principal. Então, se a gente fizer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, qual que a gente escolhe? A de quatro, a de cinco ou a de seis? Então, a gente escolhe essa que tem quatro, essa que tem cinco ou essa que tem seis? A de seis. Bora lá nas regras. Qual é a prioridade? Grupo funcional tem prioridade acima do maior número de carbonos. Então, é preferível eu ter essa de cinco carbonos como cadeia principal a ter essa de seis carbonos sem o grupo funcional contado nela. Então, essas regras, elas devem ser obedecidas em ordem. Antes, a gente só respeitava o maior número de carbonos. Por quê? Não tinha insaturação, não tinha grupo funcional. Agora, a gente tem grupo funcional. Então, ele é o reizinho. Grupo funcional deve estar na cadeia principal. Então, é melhor ter ele aqui dentro. Então, para ter ele dentro da cadeia principal, dá para fazer ele com cinco ou com quatro carbonos. E agora, qual que é melhor? Com cinco ou com quatro? A gente já viu que a de seis não pode ser. Então, sobra de cinco e a de quatro. E aí? Sim, a de cinco. Certo? Então, a gente respeitou a primeira regra. Aí, a segunda. Tem insaturação para a gente colocar dentro da cadeia principal? Não tem. Tinha um ciclo? Não, não tinha. Então, a próxima regra vai ser maior número de carbonos. Então, ela deve conter o grupo funcional e depois ela vai respeitando as outras regras. Então, aí a próxima regra a ser respeitada é maior número de carbonos. Então, aqui ele respeita duas regras. Tem cinco carbonos aqui, na principal, e essa daqui é ramificação. Certo? Qual que vai ser o carbono 1? Sempre o que está mais perto agora do grupo funcional, não da ramificação. Porque grupo funcional é o preferido das regras. Tá? Então, grupo funcional, depois insaturação, depois ciclo, depois ramificação. Então, a gente tem que achar o grupo funcional e ele vai estar o mais perto do carbono 1 possível. No caso, ele vai ser o próprio carbono 1. Ok? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Essa molécula vai se chamar ácido 2-etil-pentanóico. Ok? No Brasil, ela vai se chamar assim, nos Estados Unidos, assim, no Japão, assim. Claro, né? Que geralmente vai ser traduzido para o inglês. Mas a ordem e a ideia por trás deve ser a mesma. Essa daqui. Vamos achar se tem grupo funcional. Tem um OH aqui. Então, já sabemos que o grupo funcional precisa estar na cadeia principal sempre que é possível. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu contei errado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui para cá é quatro. Para cá é cinco. Para cá é seis. Qual que vai ser preferencial? Grupos funcionais, a gente ainda vai aprender mais para frente. Ou funções orgânicas. Eles são átomos, né? Que têm propriedades características. Então, cada grupo tem uma propriedade. Sempre que eu tenho um OH, ele vai ser um álcool. E os alcoóis têm propriedade de queimar, o cheiro alcoólico, tipo do etanol mesmo, baixo ponto de ebulição, uso de cadeia pequena são líquidos, questão de reatividade, certo? Então, esses grupinhos diferentes dão propriedades características para as moléculas. Isso, tipo as combustões. Isso, que permite a queima. E os que tiverem ácido carboxílico, tiverem esse grupinho aqui? Vai ser um grupo de moléculas com propriedades muito relacionadas a essa região. Então, elas vão ter cheiro de ranço, cheiro de cabra, cheiro de chulé. Vão poder compor gorduras. Então, gorduras sempre têm esse grupo funcional. O que mais? É um grupo que faz ligações de hidrogênio, um grupo bastante polar, super oxidado, entendeu? Então, esses grupos são grupos, mesmo, eu não sei uma outra palavra para definir, que têm propriedades características. Então, e geralmente eles são compostos por átomos diferentes de carbono. Então, COH, C dupla O, OH, ou um enxofre, um nitrogênio. Então, esse grupo aqui é um grupo hidroxila, ele é uma função álcool. E ele está encaixado aqui na maior cadeia. Para onde que a gente começa a numerar? Mais perto do grupo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Carbono seis. E se a gente tem uma cadeia aberta, não tem grupo funcional, então não tem nenhum grupo desses característico, mas tem uma insaturação. Aí a gente tem que fazer o máximo possível para encaixar a insaturação na cadeia principal. Por quê? Se a gente não tem grupo funcional, quem que é o próximo da prioridade? Insaturação. Então, a gente tem que encaixar ela na cadeia principal. Então, eu poderia ter uma cadeia com cinco carbonos, mas a verdadeira vai ser um, dois, três, quatro carbonos. Por quê? Para manter a insaturação dentro. Nesse exemplo aqui, se eu contar um, dois, três, quatro, é exatamente a mesma coisa que eu fazer um, dois, três, quatro, tá? Os dois lados são idênticos, se vocês prestarem atenção. Ok? E esse vai ser o carbono um. O carbono da insaturação vai ser o carbono um. Esse exemplo aqui eu não vou falar, porque no livro, se vocês prestarem atenção, vai demorar para a gente achar, mas um dos carbonos está sem ligação dupla. E aí demora um pouquinho para achar. Eles esqueceram de colocar no livro. Esse daqui tem uma ligação dupla. Ela tem que estar na cadeia principal. A cadeia principal vem para cá, para cá ou para cima? Vai para cima, vai para cima, porque olha aqui. Aqui tem outra insaturação, outra ligação dupla. Então ambas estão contempladas aqui dentro, mesmo que o número total de carbono seja menor. Então, segundo a regra da prioridade, insaturações. Qual vai ser o carbono um? O que está nessa insaturação ou o que está nessa? E aí? Qual vai ser o carbono um? O que está mais perto da insaturação de cima ou da de baixo? Questionamentos filosóficos da noite. De baixo, exatamente. Porque se a gente tem caso de repetição, o que a gente faz? Olha para as próximas regras de prioridade. A ramificação vai estar no carbono 2, se eu fizer numerando daqui. Se eu fizer de cima para baixo, a primeira ramificação vai estar no carbono 3. Então é melhor eu ter uma ramificação. Então, não é que ela é a menor ramificação que tem que estar no carbono de menor número. É qualquer ramificação tem que estar no carbono de menor número. O que tem acontecido, geralmente, é coincidência. O livro só usou o exemplo que a ramificação de menor número está no carbono de menor número. Mas, digamos que fosse invertido. Essa parte aqui tivesse aqui e essa aqui. Continuaria sendo 1, 2, 3, 4, 5. Não importa quantos carbonos tem a ramificação. O que importa é que a ramificação tem que estar ligada no carbono da cadeia principal de menor número. Ok? Se a gente numera de baixo para cima, a gente vai ter uma ramificação no 2 e uma no 3. Se a gente numera de cima para baixo, eu vou ter uma ramificação no 3 e outra no 4. Então, eu prefiro ter uma no 2 e uma no 3, a ter uma no 3 e uma no 4. Ficou mais claro agora? Então, não é a menor ramificação que tem que estar no carbono de menor número. É a ramificação mais próxima da extremidade. Aí depende de quantos carbonos ela tem. E se a cadeia principal tem grupo funcional e tem saturação também? Eu tenho que fazer o máximo que eu conseguir para encaixar os dois. Se não der para encaixar os dois, eu encaixo sempre o grupo funcional. Ok? Então, essa daqui. Qual vai ser a cadeia principal? Venho para cá e desço. Por quê? Aqui eu tenho o grupo funcional e aqui embaixo eu tenho a insaturação. Aqui, grupo funcional e aqui em cima eu tenho a insaturação. E na hora de numerar? O carbono 1 é o mais perto da função. Então, esse vai ser o 1. E esse daqui vai ser o 3, 5. Esse vai ser o 1. E esse vai ser o 5 também. Se eu tenho uma cadeia cíclica. Se o ciclo tem uma ramificação lateral grande, então se ele tem carbonos saindo do ciclo, o ciclo não é mais a cadeia principal. Ok? Então, se está saindo do ciclo, essa... Na verdade, se tem, vai ser o ciclo, mas se tem uma insaturação ou um grupo funcional, aí já não é mais o ciclo. Ok? Então, o ciclo só vai ser a cadeia principal se só tiver carbono, hidrogênio e ligação simples. Tá? Então, nesse caso, essa é a cadeia principal. No caso de baixo, eu tenho duas hidroxilas. Então, o ciclo deixa de ser a cadeia principal. Ele vai ser chamado de ramificação agora. E essa miserinha aqui vai ser a cadeia principal, porque ela tem as hidroxilas. E essa também, porque ela tem a insaturação. Quando a gente tem diferentes números de substituintes, o que a gente faz? Essas daqui são todas a mesma molécula. Só estou mostrando para vocês. Mesma molécula. Se vocês contarem a maior cadeia possível, ela vai ter que ter a insaturação. Certo? Então, eu tenho duas opções. Essa será a maior cadeia ou essa? Contando os carbonos, vocês vão ver que ambas têm seis. Essa tem seis e essa tem seis. E agora? Qual vai ser a preferencial? Regrinhas. Aqui tem o grupo funcional, aqui tem a insaturação. Então, já achamos que tem a insaturação. Mas vai ser para qual dos lados? Tem ciclo? Não tem. Maior número de carbonos, o número de carbonos é idêntico. Se o número de carbonos é idêntico, a gente desempata pelo número de ramificações. Então, quem tem mais ramificações é quem ganha. É a de cima. Ambas teriam seis carbonos na cadeia principal. Só que o que acontece? Fazendo de cima para a direita, eu tenho duas ramificações. Fazendo de cima para a esquerda, eu tenho uma ramificação só. Apesar das ramificações ter o mesmo número de carbonos, três mais um, quatro. E aqui quatro. É melhor eu ter as duas separadas. Ok? Regrinha também. Então, se a cadeia principal tem mais de uma possibilidade com o mesmo número de carbonos, aí o desempato, né? O desempate final é para quem tem mais ramificações. Independente delas serem maiores, menores, é número, quantidade. Então, essa tem duas, essa tem uma. É a de cima. Então, essa é a cadeia principal. Esse é o carbono um. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? O carbono três, ele tem uma ramificação grande. E o quatro, uma menor. Não começo daqui, porque insaturação tem prioridade sobre ramificação. É tipo um joaquempo, só que com cinco peças. Talvez de pedra, papel, tesoura, sei lá. Pedra, papel, tesoura, apontador e isqueiro. Tá? E a musiquinha para encerrar a nossa aula. Eu já tinha cantado na aula passada, mas agora vocês têm mais coisas para perceber na musiquinha. Então, vamos lá. Preparem os ouvidos para não sangrar. Então, bora. Na química orgânica tem que nomear toda a cadeia para não se embananar. Os hidrocarbonetos eu vou te ensinar. Contar os carbonos da cadeia principal. Met, et, prop, put, pente, ex, ept, oct, non, dec, um, dec, do, dec, e, 12. É assim que se nomeia toda essa cadeia. Contar os carbonos e a insaturação. Então, dessa música, o que vocês podem extrair? Comete, et, para vocês decorarem. Porque nem todo mundo decora tão fácil. Ó, você tem que nomear e numerar toda a cadeia. E aqui é o prefixo dos carbonos da cadeia principal, mas ele também pode ser usado para as ramificações. E, para nomear toda a cadeia, você conta os carbonos e também tem que encaixar as insaturações dentro, assim como os grupos funcionais, etc e tal. Alguma dúvida? Se estiver tudo tranquilo, até semana que vem, tá? Eu vou ver se eu indico o vídeo para vocês, porque o outro está sem slide. Vocês vão só ficar me vendo. Não vai ser uma experiência muito legal. Sim, é muito teórica essa parte. O começo da orgânica é muito teórico. Então, tchau pessoal, até semana que vem.